35ª Operação Presença da Polícia Militar Em todos os bairros da cidade, a polícia próxima ao cidadão É o que aconteceu também aqui em Araguaína na última noite Polícia e comunidade unidas em um só objetivo Combater a criminalidade A nossa equipe de reportagem conversou com o comandante do 2º BPM O Major Silva Neto Veja o que ele diz em relação a esse trabalho preventivo da Polícia Militar do Tocantins A polícia na rua, a gente inibe a criminalidade Não quer dizer que não possa acontecer Mas com a gente na rua a possibilidade diminui bastante Agora no mês de fevereiro, embora o carnaval mês que vem Mas as pessoas já tem essa tendência da festa Qual o conselho da Polícia Militar, principalmente em relação aos acessos? Os excessos Os excessos, a Polícia Militar orienta quem beber não venha dirigir E quem for para a festa vá para curtir realmente Não vá levar aquele espírito da maldade Porque a Polícia Militar estará presente e vai tirar de circulação esses elementos Hoje o número de homens e a questão das viaturas? Hoje a gente tem um efetivo aqui suficiente e razoa para a gente fazer a segurança aqui da comunidade Por uma questão de segurança, mais uma vez, eu não costumo falar o número do efetivo Ah, isso é bom, né comandante? Com certeza Agora me diz uma coisa, em relação também aos pontos estratégicos Quer dizer, não tem lugar específico para esse tipo de operação, né? Não, já tem alguns pontos que são mapeados pela Polícia Militar Aqueles pontos críticos, né? Que até a comunidade mesmo já sabe E outros que nós estamos avançando com aquela parceria, a comunidade e a polícia Então ela liga o 190, passa o que está acontecendo no seu bairro e a polícia se faz presente Agora só uma perguntinha É menos ou mais de três viaturas? Mais de três viaturas Esse tipo de operação não vai parar E não tem lugar específico Com imagens de Wesley Lopes, Daniel Evangelista, para o Canal do Povo